Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Damião Drone e no vídeo de hoje pessoal, irei mostrar para vocês as obras da ponte Cascavel aqui próximo a Gravatar, Pernambuco e esta aqui abaixo pessoal, é a rodovia BR-232 Luiz Gonzaga no sentido do interior do estado a partir desse ponto pessoal, já começa a interdição da faixa da direita que é onde está sendo executada a obra e já estamos chegando aqui na ponte Cascavel pessoal a ponte Cascavel pessoal tem uma extensão de 450 metros e aproximadamente 50 metros de altura Música 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 Como podemos ver nessa imagem mais aproximada pessoal a obra se trata da implantação desta tela de proteção na lateral da ponte essa tela verde como podemos ver e é para impedir pessoal que as pessoas venham a atentar contra a própria vida pois desde a inauguração dessa ponte há relatos que dezenas de pessoas já cometeram essa loucura pessoal pulando do meio da ponte pessoal e o final é trágico né então a instalação dessa tela pessoal é a última esperança né para que as pessoas parem de vir aqui né cometer esse ato triste né com suas próprias vidas e vamos torcer pessoal vamos torcer que dê certo que nunca mais aconteça fatos como esse né que ocorreram tantos né e vamos torcer que dê tudo certo Deus quiser Música 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 Esta tela pessoal de alumínio no centro do viaduto na verdade é a divisória sabe para que os operários possam concluir a obra né no momento estou fazendo aqui do lado direito sentido gravatar provavelmente quando terminar esse lado vamos fazer o outro lado né e neste momento pessoal podemos ter a dimensão do quanto é alto hein como eu falei anteriormente aproximadamente 50 metros de altura Música Música E estamos chegando ao final de mais um vídeo pessoal hoje não foi um vídeo tão alegre né mas em compensação foi uma boa notícia né estão colocando essa tela de proteção muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final muito obrigado a todos os inscritos a você que ainda não é inscrito eu te convido a se inscrever para fortalecer aqui o canal deixe seu like, seu comentário agora eu vou deixar vocês aqui com as imagens da samba Nossa Senhora das Graças que tem aqui no outro lado da ponte né um abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal Música 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 Música